E aí, bom dia, 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 bom dia pra todo mundo, bora levantar, colocar a cara no sol, ó quem tá aqui, já levantou, já, ó, tá inconformado, oi, vou levantar, vamos, vamos, você quer papar? Ele tá irritado, porque eu não quero levantar, gente, tá um friozinho tão bom pra ficar na cama, né, pensa, dorme o dia inteiro, olha, acabou, não quero, e vocês, o que vão fazer de bom hoje? Conta aqui nos comentários, ah, galera, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, ajuda o canal aí do crescimento, gente, ajuda aí meu crescimento E é isso, beijão, gente